Vamos falar do esporte com o Alessandro Matias, porque o Leão perdeu ontem pra equipe do Operário. Rapaz, que era muita chuva, viu? Choveu bastante ontem, mas o esporte acabou perdendo a invencibilidade. Se tava ruim pro Operário, também tava ruim pro esporte. Então, enfim, acabou perdendo, começou vencendo. Mas fala mais um pouco aí desse jogo aí, Alessandro. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos. Pois é, o esporte perdeu a invencibilidade do Campeonato Brasileiro da Série B. Invencibilidade essa que não leva a canto nenhum, né? Lógico, se fosse até o final, é óbvio que, bem dizer, é campeão. Mas, pelo que a gente vai olhando do esporte desde o início da temporada aí da segunda divisão, a gente percebe que isso aí era só uma questão de tempo. O que a gente tem pra falar de ontem, não é bem dizer tecnicamente, taticamente, porque não foi um jogo de futebol, não. Um jogo que tem um buraco, que encobre, se você colocar uma perna em um jogador, como foi o caso, até um pouco mais de um tornozelo. Então, um campo desse não pode ser autorizado, né? Pra ter uma partida de futebol profissional. Mesmo sendo uma Série B, como falam, né? Isso é Série B. Não, não. Isso é pelada. Campo de pelada. E o campo foi... Com água, parecia mangue, né? Enquanto o mangue tava um pouquinho seco, houve um pouquinho de jogo. Quando o mangue encheu, a maré encheu, aí não teve mais condições de ter jogo. O que me impressiona, pra gente fazer uma avaliação aqui, né? É que o esporte ainda não... É lógico, tô me adaptando só às condições de jogo de ontem, tá? Mas, assim mesmo, saber-se das condições do gramado, e saber-se da técnica de alguns jogadores. Por exemplo, o Sander, por mais raçudo que seja, o Sander tentou dar toques de calcanhar na partida, num gramado daquele, a bola ficou presa. O Sander tentou tocar bolas rasteiras várias vezes, num gramado daquele, cheio de água. Pois é que é um jogador leve, tentando sempre correr com a bola. O Yuri também entrou, não tinha condições. Provou que é um jogador mais pra técnico do que, propriamente, por um gramado daquele. Então, será que não tinha peças mais adaptadas pro jogo de ontem? Bom, eu tô querendo ver pra fazer construtivamente algumas críticas, né? Nesse sentido, o esporte não aproveitou as oportunidades que teve pra não dizer que eu não citei. O Guilherme recebeu uma bola cara a cara com o goleiro. Se ele levanta, cara, se você olha pra ele, ele tá com a cabeça baixa. Se ele olha, ele vai ver que tem um canto esquerdo do goleiro, ou seja, do lado direito que ele poderia ter colocado. Enfim, menos ter chutado em cima do goleiro. Prova de quem não tava nem olhando para o lance. Por falar no Guilherme, o Guilherme saiu da partida, né? Foi substituído, sofreu um entorce leve no joelho direito. Não preocupa, segundo o Departamento Médico do Esporte, fez alguns testes no vestiário, mas todos dentro do padrão da contusão. O jogador ainda será reavaliado na quinta-feira. O esporte já tá viajando e deve chegar hoje e começa os trabalhos aí pro próximo dia 8 jogar contra o Vitória. Vamos lá. Vamos justificar também, né, Lógico? Tem um lado, a crítica aqui agora, mas também o juiz ajudou muito no sentido de facilitar o trabalho do operário. O operário, por sinal, antes de falar da arbitragem, o operário vestiu a camisa de uma Série B, foi pra cima do esporte, marcou bem no ataque do esporte. O esporte, no segundo tempo, parece que ficou garantido, né? Acreditando, como eu coloquei, no reforço, entre aspas, de um gramado ruim de água e ficou acreditando nessa situação. Lé do engano, o time do homem foi pra lá, metendo bola na área, metendo sufoco e conseguiu a virada ficar pra nós com falha de Sander na marcação. Por sinal, segunda bola na área que o time adversário faz. A primeira foi na Ilha do Retiro, no jogo passado, retrasado, e essa agora de ontem com o Sander, né? Não chegando a tempo na bola. Antes do gol, né? No caso do pênalti marcado, houve falta em Maílson, claramente. O juiz absurdamente não marcou. O pênalti foi marcado, cá pra nós, já que seguiu o Romo. O Sander sentiu também uma sonolência naquele momento ali. E o Cleberson também, infantilmente, pisou no pé do jogador. Nesse sentido, foi pênalti, mas já tinha tido falta no Maílson antes. Inverteu muitas faltas do juiz, alguns critérios pra A e não foi pra B. Então, uma partida que é pra ser esquecida nesse sentido aí de arbitragem. A diretoria do esporte vai reclamar, mas de nada adianta, porque vai ficar na conta da incompetência dessa arbitragem de ontem. Então, ao falar em arbitragem, o Guto Ferreira falou pela primeira vez, ele que não gosta de reclamar de arbitragem, mas falou tudo isso aqui que a gente colocou. Disse que o esporte não perdeu apenas para o operário, né? Então, teve a ajuda do juizinho, ele até se referiu ao árbitro da partida dessa forma. Mas, águas passadas no Malvinmoinho, o esporte perdeu uma chance aí, como eu disse, de se garantir ainda mais nas primeiras colocações. É um campeonato ainda que eu não vejo, né? Como foi o exemplo de ontem, o esporte tinha que ter vestido a roupa, vamos dizer assim, para jogar naquele estilo de gramado ali e é o que parece não vestir. Sei lá, de repente, colocar alguns jogadores ali, meter bola na área, meter bolas alçadas lá no ataque, como foi que o operário fez, né? Na garra, na vontade, conseguiu virar a partida. O operário, que não tem grandes sonhos na segunda divisão, mas deu um grande salto na classificação. O esporte, para finalizar aqui, jogou com o Maílson Norberto, Rafael Thierry, Cleberson e Sander. João Igor, depois Juninho, que perdeu um gol absurdo, né? Se bem que a bola não foi para ele, a bola resvalou para ele e caiu ali, mas ele tinha que ter calma, tinha que ter mais técnica naquela bola ali. E, em seguida, o Charles e Samir, que fez uma excelente partida dentro do contexto. Na hora de criticar e fazer uma pergunta mais contundente, a gente faz o Samir ou qualquer jogador. Dessa vez, Samir, um dos destaques aí da partida. Guilherme, depois de Yuri, Ezequiel, que faz tempo que não joga a bola, e Hernani Brocador, que com raça, ainda fez uma graça ali na frente. E o Elton, que eu gostei, recebeu um pênalti. Claro que o zagueiro foi em cima apenas do Elton, mas o juiz fez aquela carinha de quem não viu nada e que siga o jogo. Muito bom, muito bom. Muito boas informações de Lão da Praça da Bandeira. Nos encontramos amanhã para falar mais do Lão, ok? Beleza, meus queridos, convidar o torcedor do Robro Negro para visitar as redes sociais do Eu Pratico Esporte e também, principalmente, o site eupraticoesporte.com.br e também o canal do YouTube o Eu Pratico Esporte TV. Forte abraço, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Lão da Praça da Bandeira aqui no Falando de Futebol no Show da Manhã, Rádio Vicência FM.